Senhor Conselheiro. Senhor Ventura. Aguarde o pronunciamento Silveira. Senhores? Mas senhor Conselheira... Senhores? Senhor Conselheiro, eu tenho... Eu sei muito bem o que vai fazer. Muito cuidado, Sr. Regina. Vai entrar por um caminho e pode se arrepender. Vai desencadear um terremoto que não poderá nunca mais deter. Mas quem disse que quer deter alguma coisa? E as vítimas não serão apenas as que imagina. Tem muito a que dizer da sua filha, por exemplo. Vou pensar que ele é um exemplo de pureza e dignidade. Posso muito bem contar os conluios que ela foi capaz de fazer para que o nosso casamento se realiza. Não tem nada a dizer contra ela. Não conseguirá provar nada. Casou-se virgem, ao contrário da outra. Ninguém vai acreditar no que um filho desesperado, nas mentiras que ele inventar. Cuidado. Muito cuidado. Pode acabar com a minha família e eu com a sua. Tente. Não vou perder essa oportunidade. Senhor Conselheiro. Sou obrigado a introduzir nessa reunião. Nossa associação não pode ter como presidente um homem ligado à personagem principal desse álbum de recortes. que, infelizmente, não posso deixar de exibir. Nossa associação não pode ser presidida pelo marido de Esther Delamare, a mais famosa das cortesãs da capital do império. Isso mesmo, senhores. Uma cortesã. Uma proprietária de salão. Antro de devassidão, de luxúria, de deboche. Desgraçadamente, muitos dos senhores já devem ter ouvido falar, dado que a imprensa costuma conceder muita atenção a esse tipo de mulher degradada. Aqui, em Nossa Santana. A mais desavergonhada das messalinas do império. Que almo. Jornais da corte. Respeitáveis. Notícias. Notas sociais. Maridos que ameaçam abandonar as suas famílias para ir atrás dela. De suas meninas. Senhores, não resta a menor dúvida. A baronesa Esther Sobral é uma cortesã. Uma dona de salão. Não toque no nome dela. Ora, senhor Inácio. Muita gente tocou em bem mais do que no seu nome. Calma, levando. Calma, separei. Calma, senhor Inácio. Calma, calma. É, Nácio. Calma. Eu tenho família. Os demais membros da associação também têm família. Não vamos permitir que nossos esposos, que nossas filhas... Destruíram a nossa planta. Não tem uma cocote. Não tem direito de colocar em discussão as coisas de família. Uma cocote e ainda tratada como uma baronesa. Primeira-dama da nossa associação. Uma cortesã. Já disse que não tem um jeito de colocar em discussão as coisas de família. É a presidência da associação. Eu apoiava Sobral, mas marido de uma cortesã. Prova. Exitano de fachada. Respeite, meu irmão. Aqui está o almoço. Olha aqui. Aqui está o almoço. Que fale o barão Henrique Sobral. Que fale o barão... Henrique Sobral. Nega que tomou como esposa... Que trouxe para Santana... Que fez baronesa... Primeira-dama de nossa associação... A notória cortesã... A notória cortesã... Ester de la mar. A notória cortesã... A notória cortesã... Do... No... Nobis... Partem Dona nobis partem Dona nobis partem Podiam ter me contado, eu teria compreendido. Mega, Barão Henrique Sobral. Esté sempre foi a mais fiel das esposas, a mais digna das baronesas, a mais dedicada benfeitora dessa comunidade, desde que chegou a Santana. Sim, mas antes no Rio de Janeiro... Hoje é outra! E não se arrepende! Nunca fez mal a ninguém. O padrão Henrique Sobral se orgulha da cocote?